Alô, 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 prometi pra vocês mais cedo e chegou a hora de fazer o vídeo sobre os volantes, né? Porque Eric e Léo Cittadini, meu amigo, que dupla, que dupla, como encaixaram nesse modelo de jogo do Atlético, né? É muito importante a gente deixar claro que jogadores específicos encaixam em modelos específicos. Então, se vocês pegarem aí o canal, já teve vídeo da gente elogiando muito, 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 muito o Christian, falando da importância dele dentro do modelo de jogo que o Antônio Oliveira não utilizava. A questão é, o modelo de jogo mudou e o Christian não conseguiu se adaptar. E se Léo Cittadini e Eric, em algum momento, eram jogadores reservas pra Richard e Christian, hoje eles são titulares absolutos, titulares com merecimento gigante. E vem acumulando aqui, ó, a cada jogo, botando na listinha deles lá, grandes atuações. Toda partida o Eric bota mais o jogo, toda partida o Cittadini bota mais o jogo. E a gente vai falar sobre esses dois personagens que chegam num momento decisivo, sendo extremamente importante, seja pros confrontos do Campeonato Brasileiro, seja pras grandes decisões. Porque, cara, eu vou te falar assim, volante é um termo que eu nem gosto muito de utilizar. Eu acho que volante é algo que ficou muito ali na década de 90, começo dos anos 2000, porque a posição, ela foi evoluindo, né? A graça do futebol é essa, é um esporte que ele é muito mutável. Existem grandes personagens que trazem inovações e a gente tem que acompanhar essas inovações, senão vão ficar com situações, com mecanismos muito obsoletos, sabe? E a posição de volante, eu acho que ela passou por uma grande alteração ali no começo da década de 2010. Muito graças a um personagem chamado Pepe Guardiola, que fez o meio campo com Busquets, Iniesta e Chave. Então, se em algum momento o Chave era considerado volante ou Busquets era considerado volante, não dá pra você limitar eles a jogadores de marcação no meio de campo. São jogadores de marcação, de pressão, mas são jogadores também que têm outras responsabilidades. E por que eu tô contextualizando essa posição? Porque o Atlético, ele passou por uma série de mudanças, como a gente falou, a partir de modelos de jogo, mas a partir de personagens muito expressivos na história do clube. A gente vê, por exemplo, num curto período de tempo, um Bruno Guimarães dominando a posição e jogando de maneira muito específica. A gente até conversou com o Bruno aqui no canal e ele falou, jogador da minha característica, hoje no elenco não tem, sabe? E foi uma dificuldade a gente reconfigurar o Atlético pra jogar sem um volante ou sem um meio campista que fosse um ritmista que ditasse o ritmo do jogo. A gente se encontrou de uma maneira de transições mais rápidas, de um ataque mais direto quando o Paulo Autori chegou e fez o time daquela arrancada no Campeonato Brasileiro. E naquele momento ali você tinha a proteção diária do Richard sendo fundamental, um jogador bom na bola aérea, um jogador que recuperava a bola de maneira muito fácil, mas tinha uma certa incapacidade na hora de transicionar, na hora de levar o time da defesa pro ataque. E tinha o Christian do lado dele, que tinha essa capacidade de transição, mas tinha a marcação um pouco mais frágil, como um defeito, assim. Eu considero que o Christian não sabe marcar. Então, esses dois jogadores, eles encaixavam muito bem. E naquele momento, até ali a saída do Antônio Oliveira, os dois faziam muito sentido, sabe? Teve o confronto contra o Santos na Copa do Brasil. Até foi o Luiz Breda que me lembrou como um ponto muito importante de mudança, de chavinha, né? Que o Atlético voltou a jogar com três zagueiros, voltou a jogar de maneira mais reativa depois de um período grande, tentando ter a bola, tentando criar mecanismos, com os jogadores por dentro, gerando os triângulos, tentando valorizar essa posse. E Richard e Christian faziam isso muito bem. Mas a partir do jogo contra o Santos, a gente muda o esquema tático e, com isso, muda o modelo de jogo e muda a função dos volantes. A gente tem que separar muito bem função de posição, sabe? A posição é mesmo, mas a função é completamente diferente. E a gente já deu o exemplo do Barcelona do Guardiola. E agora eu quero puxar o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, Chelsea. Chelsea também joga num 3-4-3, ou se você preferir, um 3-4-2-1, sabe? O Chelsea tem dois jogadores ocupando espaço de volante, que eu acho que eles são muito exemplares para quem gosta de jogar nesse esquema. São dois jogadores referências, assim, eu estou falando de Jorginho e Cantê, que se discutiu até se eles não eram os melhores do mundo. Tamanha influência que eles tinham ali dentro daquele contexto. E qual é a grande característica do Cantê e do Jorginho? São dois jogadores que fazem basicamente um pouco de tudo. São todo campistas. São jogadores que sabem proteger a área, sabem estar ali no momento defensivo, fazer grandes perseguições, atuar ali junto com o trio de defesa. São jogadores que sabem transicionar. São jogadores que sabem atuar na fase ofensiva. Mas eles principalmente precisam ocupar aquele espaço de meio campo, porque você não vai ter tantos jogadores, tantos personagens ali, tantas possibilidades ali, sabe? Então, são dois jogadores, mas precisam ocupar o espaço de três. Eles precisam sempre estar se fazendo muito presente. Eu acho que é o caso de Eric e Léo Cittadinho. Não são jogadores de dominar a bola, parar, pensar de tal ritmo do jogo, como já se imaginou que um dia eles fossem. Quando o Bruno Guimarães saiu, o que fizeram? Sai o Bruno Guimarães, entra o Eric. Não é a mesma coisa. Os mecanismos são diferentes, as características são diferentes, sabe? Não é um meio... O Bruno encaixaria no meio campo do Guardiola. Eric e Cittadinho encaixam no meio campo do Tucho, sabe? E não é do Valen Tuchel, do Valen Tuchel também, mas do Tuchel e do Chelsea. Porque são jogadores que protegem muito bem. E eu acho que o fato do Atlético basicamente marcar com sete jogadores, porque Nicão, Terence e Kaiser ficam numa zona de poucas ações defensivas, então sobra para o trio de zaga, para os alas e para os volantes marcarem. Eles têm uma responsabilidade defensiva muito grande de proteger. Então, em algum momento, se imagina... Ah, o Atlético está cedendo muito espaço no meio campo. Não! O Atlético não tem que preencher o meio campo. O Atlético precisa ter um grupo ali, um bloco defensivo muito compacto. E eu acho que esses jogadores entendem isso muito bem, se aproximando do trio de zaga, protegendo a área. Cada vez é mais difícil entrar na área do Atlético. E óbvio que o trio de zaga tem uma responsabilidade muito grande quanto a isso. Mas esses jogadores também têm. E principalmente, eles têm essa obrigação, assim como cantei o Jorginho, de ocupar o meio campo e se fazer presente na hora de defender, como a gente falou, de transicionar. Porque antes que recuperar a bola, eu acelero. Sabe? No jogo contra o Inter, talvez, contra o Ceará, a gente estava cometendo um erro muito grande. Que a gente recuperava a bola, eu tocava antes no meio campo, pra Terence e pra Nicão. Sabe? E esses jogadores tinham que fazer a transição. Quando eles chegavam na frente, depois de percorrer 20, 30 metros, não tinha ninguém pra tocar. Porque eles são a última linha. Então, são nossos dois internos, Eric e Cittadini, que têm essa responsabilidade maior de transição. Os alas também podem fazer, mas Eric e Cittadini, que têm essas características, que têm uma qualidade física muito interessante, são capazes de oferecer isso pro jogo, sabe? Então, é um momento de destaque. São capazes de ocupar esse meio campo, tanto no momento defensivo, quanto no momento ofensivo. São jogadores que sempre estão ali, perto da bola, oferecendo opção de passe. Também são jogadores que estão sempre ali, tentando incomodar a vida do adversário, no momento que o adversário transiciona. Recuperando bolas, acelerando. Uma noção de cobertura fantástica que o Eric tem. Fantástica, sabe? Me lembra muito a noção de cobertura do Casimiro, enquanto o Cittadini se destaca pelas perseguições. Se você vê um jogador que gosta de carregar a bola correndo na nossa direção, o Cittadini naturalmente vai acompanhar ele e vai impedir que ele carregue essa bola de maneira mais tranquila. Isso é muito valioso. Muito valioso. E são jogadores que, às vezes, chegam na área, às vezes, marcam seus golzinhos. O Cittadini já teve uma fase mais artilheira quando jogava ali ao lado do Bruno. O Eric também já balançou as redes. É bom no jogo aéreo. Então a gente está com dois jogadores ali que são os famosos operários da bola, sabe? São dois jogadores que têm histórias completamente diferentes. O Cittadini foi uma oportunidade de mercado que veio do Santos. É um cara que já cresceu num clube grande. Jogava como meia e teve que se readaptar no Atlético para virar esse jogador voluntarioso, esse jogador que tem o espírito de garra muito grande porque sabe que não é o melhor, mas em vários momentos se mostra o mais útil por ser extremamente inteligente na hora de aproveitar os espaços e na hora também de cumprir a função que o treinador deseja para ele, sabe? É o cara que aproveita muito bem os corredores, lê muito bem aonde ocupar em momentos ofensivos. Então o Cittadini é uma história muito legal porque ele poderia se limitar a ser um meia qualquer como era no Santos. Rodaria aí numa Série B, mas virou um grande volante, um grande todocampista, sabe? E o Eric é uma revelação do futebol paranaense. Quem nunca viu o vídeo do Eric lá pelo PSTC entrando na Arena Baixada todo orgulhoso? Está ligado? É uma cria do futebol paranaense, foi galgando, PSTC, Operário, Atlético. E tem tudo para ser um dos melhores volantes do futebol brasileiro, se já não é. O que o Eric joga hoje, não sei se tem muitos volantes no futebol brasileiro jogando ou não. Juro para vocês, não sei se tem. Então o que eu convido a vocês é, vamos abraçar com carinho essa dupla de volantes porque elas vão ser muito, 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 muito importantes nessa reta final de temporada. E eu sei que o Atlético busca um volante para a temporada que vem. Mas, cara, do jeito que os dois estão jogando, esse volante chegar, vai acabar ficando no banco de reservas. Beleza, pessoal? Quero saber o que vocês acham de Eric e Cittadini, porque é uma dupla que vem me encantando. Quero saber se a torcida também acompanha esse sentimento de admiração por esses dois fenômenos do meio-campo do Furaco. Valeu! Tamo junto a nós, rapaziada. Encerrando mais um vídeo aqui. Daqui a pouquinho a gente está voltando. Abraço, abraço, abraço. Fui! Valeu, valeu, valeu.